Bora lavar o pordão, vamos ver se essa cabeçada é ser o baião, se servir, vamos botar essa cabeçada no baião Tirar o cabeço de castelo aqui, vamos pegar ele lá, o castelo é bem de boa para pegar lá na manga, sossegado Vamos botar nesse frasinho de baião aqui Vamos botar um fuchadeuzinho de boca Vamos botar um fiogem do ento Eu vou fazer o grande barra L Large O que é isso? 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 Não dá a linha, não dá a linha não A marvela dele é curta, tem que trocar essa marvela dele pra uma marvela maior Descia ali embaixo uma roupinha ali, Raguirão Descia ali embaixo, ver se nós é ali, castelo Não vi, aí eu não tinha procurado pra cá ainda, eu passei por aqui né, procurando aqui assim Pra encontrar ali onde que eu fui aquela hora, vocês lembram né E mandei o Robinho passar por lá, a cara é grande, fazer Robinho passar por lá e vou esperar ele ainda cancela pra ver O que que vai acontecer aí Mas aquilo que eu falei né, já no outro vídeo aí Eu acho que é desanimador procurar cavalo aqui né Essas mangas aqui é... As mangas é grande demais Além de ser grande é... É fechada É fechada Só uma manga limpinha É fácil você achar É fechada Não, hein É fácil É fácil Quem você achou a pôl É fácil Não, né Váquerama, tô de volta aqui Váquerama, nenhum outro dia já, né Aquele dia, Váquerama, eu não encontrei Castelo, não encontrei castelão aí Então Hoje que eu procurei ele, né Fui lá com o carralinho Lazão ali, ó, busquei castelão Castelão já tá aqui, vou tá pegando ele agora Váquerama, castelão tá bem melhor Viu Tá show de bola o pordão Vou tá pegando ele aqui Pra gente tá dando uma banhada nele, né Porque sempre quando eu Pego o cavalo na manga Eu gosto de dar banho, né, pra prender ele Limpinho, né, Váquerama Pra gente tá prendendo o pordão limpinho, né O reto tá botando o pordão na baia hoje Limpinho Como eu falei pra vocês Ele tava meio Jururu aí esses dias Eu soltei ele uns dias aí, né Soltei uns dias e Peguei ele hoje Ele tá lambendo o coxo aqui Porque pai botou A torta pro gado aqui E o coxo fica sujo aí Fica lambendo o coxo aqui Mas já tá Dando a raçãozinha pra ele ali agora Acho que eu vou até tá dando a ração primeiro Pra depois eu tá banhando ele Bora pro vídeo, Váquerama Bora pro vídeo Vai pra você Vai, vai e salt Vai lá, Binho, e liga a água lá pra mim Vai lá e liga a água lá pra mim E botar água pra ele ali Resolvi botar a ração logo pra ele aqui, vaqueirão Já botei ele na baia aqui Até bom que esquenta um pouquinho mais, né Pra gente tá dando um banheiro O coxa soltou tudo aqui, ó Complicado, hein, vaqueirão Complicado o negócio Tá o pordão aí, né Botar o pordão pra baia, vou tá cortando o capim ali Bora ver aí Bora dar prosseguimento Bora dar prosseguimento no tanque Não é fácil não, viu Coisa não é fácil não, viu, vaqueirão Pra mandar o robinho ligar ali A gente tá enchendo esse coxo de água aqui Vou tentar ficar chique Desenvendo a mangueira aqui Parcela por aqui, ó E aí E aí E aí E aí O que é isso? Agora sim Agora é só esperar a encheira O castelão está de volta aí na casa dele Fiquei preocupado aquele dia, que eu procurei esse carralo e não encontrei O carralo já estava meio doentado Procurei o carralo e não encontrei, fiquei preocupado, viu? O arroz deu certo Sentiu um pouquinho, né, vaqueirão? Sentiu um pouquinho, afinou Mas é isso aí, né? São coisas que acontecem Graças a Deus já se recuperou aí, ó Tem que amarrar esse coxo direito depois, ó Eita, moço Coxa toda bagunçada Cocheira cheia Só desligar essa água lá agora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha o pordão aí, vaqueirão Olha o pordão aí Vocês que gostam desse tipo de conteúdo aí, meu vaqueirão Dá um like aí pro Robson Se inscreva no canal, compartilha pra seus amigos aí Vamos dar essa moral pro Robson aí, vaqueirão Comenta, compartilha Deixa a opinião de vocês aí Deixa sugestões de vídeo, né? Porque nem sempre a gente tá com a cabeça pra tá fazendo um vídeo Nem sempre a gente tem ideia, né? De tá criando um vídeo Então é muito importante você estar deixando aí também Sugestões de vídeo Olha, Robson, faz assim, assim Grava um vídeo assim Traga um vídeo assim, Robson e tal Isso ajuda demais, viu, vaqueirão Ajuda demais Porque tem hora que a gente tá sem ideia, né? Tem hora que falta ideia pra um vídeo assim E a gente fica meio perdido Então é bom quando vocês deixam nos comentários, né? Pra gente tá trazendo os vídeos aí Que assim que possível o Robson vai trazendo os vídeos, viu? Pensa seu salve aí também Nesse vídeo não vai ser possível eu tá mandando salve Porque eu não tô com os pedidos de salve aqui em mãos, né? Mas pode tá pedindo seu salve aí Que vocês sabem que o Robson tem o prazer de mandar Um salvezão bem bacana pra vaqueirama Sempre que possível aí E deixa nos comentários aí pra mim, vaqueirama O que vocês acharam? Se ele esmagreceu muito ou não Se vocês acharam que ele sentiu muito ou não Isso ainda continua bonito, né? Pra gente saber aí Deixa nos comentários, viu? Deixa nos comentários aí pra... Pra mim ficar sabendo a opinião de vocês Pra mim ficar sabendo o que você está achando aí do bordão O bordão deu uma sentida Adoeceu, né? O bordão adoeceu aí, ó Soltei o bordão pra manga uns dias aí E hoje tá retomando aí Pra baia, né? Bora ver se... Vai continuar bem, né? Se eu ver que eu senti novamente Eu solto, mas... Acredito que é... Acredito que não foi... Nada sério, não Não precisei de estar comprando... Não precisei de estar comprando remédio nenhum De fazer consulta, nada Só soltei pra manga Ele deu uma desenfarteada boa Aí, ó... O bordão tá assadinho hoje Tá torando Capim seco no rei aí Até umas horas Já com o meu rafrão E é isso aí Coxinho cheio d'água aqui, ó Marotinho no jeito E vamos deixar nele aí Beleza? E aí